Alice, o que você tá mudando aí? Tá meio resfriado? O nariz tá incomodando? Mamãe, tô fazendo isso aqui. O que que é? Me conta. Por que você tá de boca labiada? Por que o quê? Por que você tá de boca labiada? Eu passei um batom, ó. Que bonito. Você gostou? Não, não consigo te beijar. Eu não posso te beijar quando eu tô com boca labiada, é isso? Aham, porque mancha. É? E você prefere quando eu posso te beijar? Aham. Ah, mas eu te esmago de qualquer maneira. Olha aqui, eu quero saber se você quer fazer uma pipoca. Quem quer fazer pipoca levando a mão? Você quer ajudar ou quer que a gente faça? Ajudar. Tá bom. Vamos guardar esse leigo então pra ela fazer pipoca? Depois você brinca mais? Vamos? Olá! Olá! Hoje a gente vai fazer uma receita de... Pipoca! Pipoca! A gente vai fazer nossa receita de pipoca, que eu sempre falo que a gente adora, de caramelo salgado. E vai mostrar pra vocês como é que vai ser. Hoje é domingo e a gente vai fazer pipoca pra ver um filminho depois, né? O filme do Rei Leão. É, a gente vai olhar o filme do Rei Leão. Nos finais de semana que a gente tá em casa, sem programação, a gente escolhe um filme que a Alice nunca viu. E esse final de semana, ela escolheu... Rei Leão! Rei Leão! E aí a gente vai fazer a pipoquinha pra comer junto com o filme. O pessoal sempre pergunta o que a gente faz com a Júlia, já que a Júlia não tem acesso a telas ainda. E a gente aproveita quando ela tá na soneca pra assistir. Quando ela acorda, a gente fica com ela. E aí quando ela vai pra soneca de novo, que ela ainda dorme bastante, né? Aí a gente aproveita pra assistir com a dona Alice! Você vai me ajudar a fazer a receita da pipoca? Vai? Vamos lá então? Aqui o que vocês vão precisar? Pipoca, obviamente, né? Açúcar pode ser açúcar normal, pode ser delimitado, pode ser mascavo, pode ser de coco. Eu gosto, eu prefiro de coco. Esse aqui é de coco porque eu acho que ele fica menos doce do que o açúcar normal. Mas funciona com a açúcar normal também, mesma coisa. A gente usa manteiga ghee pra panela, porque a gente vai fazer a pipoca na panela e sal. Mas funciona com outros olhos também. Vocês façam aí com o óleo que vocês tiverem, o que vocês usam pra isso. E uma panela grande pra pipoca e uma panela menorzinha para o caramelo, que a gente vai separado. Foi, amor? Tudo em mais... Esse lado você vê do outro. Tá bom. Tá preparada? Tá, vamos lá então. Agora a gente tem um problema. Sabe por quê? É o papai que sabe fazer a pipoca. Como é que a gente vai fazer? Não tem que esperar o papai, eu acho, né? Sim. O que que acontece? A gente tá acostumado geralmente a fazer... Ele faz a pipoca e eu faço o caramelo ao mesmo tempo. Que é mais rápido e mais prático. Só que agora com a Júlia, cada um tá sempre geralmente com a Júlia. Então a gente tem que esperar ela estar dormindo. E ele tá lá botando ela pra dormir. A gente vai ter que esperar ele, né? Conta pras pessoas qual é desse chapéu aí. O que que é? De bruxinha. O chapéu de bruxinha. Eu sempre fiz pipoca, mas aí eu tô tanto tempo sem fazer, que se eu falar alguma coisa ainda eu vou fazer errado. Porque quem faz é ele, eu faço o caramelo sempre, né? Então é isso. Vamos esperar ele chegar, que ele sabe de as proporções e a temperatura. E zaz! Né? Hum. Me dá beijo então. Ai que beijo delícia. Vai ser muito fofo. Eu não vou te dar beijo. Porque eu tô de batom. O que que eu faço? Vou te esmagar, peraí. Eu vou te esmagar! Eu não preciso beijar. Eu consigo esmagar você sem beijar. E você vai me beijar? Então eu vou fazer cosinha. De que que é a pipoca que a gente vai fazer hoje? O que que tem junto? Caramelo. E como é que a gente faz o caramelo? O que que a gente coloca? Pipoca. É, a pipoca. E o que mais? Caramelo. Como é que faz o caramelo? Você sabe? Eu não sei. Você quer aprender? Tá bom. A gente ainda tá esperando o papai aqui. E eu vou aproveitar. Sabe o que que eu lembrei? Eu lembrei que a gente pode comer chimarrão também. Você toma chimarrão? Mas eu acho que eu vou fazer igual. Fazer pra mim e pro papai. O que que você acha? Pode fazer alguma coisa a mais. O que que você quer? Suquinho. Tem suquinho pra você, se você quiser. Qual? Tem aquele que a gente compra no supermercado, aquela outra vez. Você lembra? Pela laranjinha. Eu acho que era de frutas vermelhas, não era? Vai lá ver o que? Tem, ó. Eu vou te mostrar aqui, ó. Você quer? Tá. Quando a gente for, com a pipoca que ela estiver pronta. Você não tá no sofá pra ver o filme. Aí eu pego o suquinho pra você. Você gosta de suquinho? Quanto? Isso é pouco ou isso é muito? Muito. Ah, sempre me perguntam se a gente consegue erva aqui. E sim, dá pra conseguir erva aqui. Ela é relativamente cara, assim. Se a gente for comparar com o preço que a gente paga no Rio Grande do Sul. Mas dá pra conseguir. Mas eu tenho um estoque de erva que eu ganhei de presente um tempo atrás. E aí eu tenho uma gaveta no congelador que tá só de erva congelada. Isso fica a dica pra quem é gaúcho que mora fora. Que quer conservar melhor a erva. Deixar congelada dura um tempão. Ela fica fresquinha depois de muito tempo ainda. Né? Eu pego com você. Meu amor, eu não tô vendo onde é que ela foi parar. Tá na minha blusa. Ah, você colocou aqui dentro da minha blusa. A mamãe vai fazer o caramelo e eu vou ajudar a fazer o caramelo e a pipoca. Eu vou fazer. A mamãe sabe como faz o caramelo e você sabe como faz a pipoca, né? É, é verdade. Eu sei fazer uma parte dos dois. Você vai ajudar a fazer os dois? Tá bom, vamos lá. A pipoquinha são sementes. Depois vai se transformar em pipoca. Isso mesmo. Semente que vai se transformar em pipoca, é isso? O que acontece quando ela vai pra panela? Se transforma em pipoca. Fazer pá, pá, pá. Eu botei uma colher de manteiga. Uma colher de sopa de manteiga. Isso. Pode ser uma penteiga normal também, pode ser outro óleo. Ah, sim, pode ser. Tu mede a pipoca na xícara, mamãe? Não, eu jogo a pipoca na panela até meio que cobrir o fundo, assim. Aí tá bom. Isso dá o equivalente a quanto? Sei lá, uma xícara, mais ou menos. Deve ser uma xícara. Meia, será? Tá, enfim, cobrir o fundo da panela. É, deve dar mais ou menos uma xícara. Ali, você tá fazendo a preparação da pipoca. Você tá preparando a pipoca, mamãe? Ou você só acha divertido botar a mão dentro? Tô preparando a pipoca. Tá, e aí tu deixa a panela ficar com a manteiga bem quente antes de colocar a pipoca, é isso? É, tô deixando esquentar. Agora, Alice, é hora de botar a pipoca na panela. Pode tampar e a Dona Julinha tá acordando. Ih, ferrão. Não deu tempo pra não. Prontinho, agora a gente tá esperando um pouquinho pra ficar pronta. Quando começar a estourar, a gente vai dar uma chacoalhada ali. Tá. Vou pegar aqui a luva, chacoalhada, fica quente. Eu vou, eu vou te ajudar, eu vou em cima da mão, tá? Assim? Pra não queimar minha mão. Vamos dar uma mexidinha. Prontinho, agora vamos deixar estourar. Tá desculpando? Tá desculpando muito. Tá desculpando. Ó, parou de estourar, então a gente pode desligar. Vamos levar as últimas estouradinhas. Prontinho, vamos colocar no tijolo. Prontinho. Agora o caramelo. Vamos fazer o caramelo. Então, o caramelo é a gente faz com água e açúcar. Então, na pipoca, mesmo na pipoca doce, é bom botar uma pitadinha de sal, que aí ela fica mais gostosa, fica menos enjoativo. Só um pouquinho. Não vai ficar salgado, entendeu? Isso aí. Será que a gente espera a mamãe pra fazer a calda do caramelo? Não. Não espera a mamãe fazer agora? Isso aqui eu não sei fazer direito, a mamãe que sabe. Deixa eu ver pra gente esperar, hein? E olha só, a pipoca ficou desse jeito aqui no pote. Né, Alice? A gente só botou um salzinho, mas acho que a Alice já tá gostando de comer assim, né, Alice? Tá gostando, Alice? Não? Você prefere ir com caramelo? Vou fazer caramelo agora, então. Eu queria lamber o caramelo. Não tem caramelo pra lamber. E ela queria lamber o açúcar. Do caramelo salgado, pra essa quantidade de pipoca, eu coloco umas quatro colheres grandes, assim, de sopa. Consegui sujar o fogão, parabéns. E aí, a quantidade de água que eu coloco é assim o suficiente pra... É, eu não filmei. Ah, Bé. Não me espera. Mas assim, é só um pouquinho de água. A quantidade de água que eu coloco é só o suficiente pra, ó, pra dissolver o açúcar. E aí, eu vou ligar o fogão aqui e vou mexer. É fogo alto, né? É. Ó, daí pega uma colher maior pra não queimar a mão aqui. E deixa ferver. No começo, dá pra ver que o açúcar tá todo ali meio... Sem se dissolver na água, mas conforme for esquentando aqui, ele vai ficando mais uma coisa só aqui. Dá pra ver os grãos de açúcar, depois não dá mais pra ver. Ele fica menos líquido, fica mais... É, ele vai engrossar e vai ficar mais pegajoso depois. Um pouquinho. Quer mexer um pouquinho? Tá, só cuida pra não botar a mão aqui no fogão, que o fogão tá quente, tá? Com muito cuidado, hein, Alice? Só um pouquinho agora, quando começar a esquentar, daí a mamãe tá? Ó, começa a ferver, mas tem que esperar mais. Eu vou mostrar o ponto certinho, ó. Agora eu tiro da panela e a gente não vê o fundo. Ele vai tá pronto e eu vou mostrar o ponto certinho. Mas quando ele estiver soltando, vem do fundo da panela. É bem rapidinho isso aqui. Tá começando a soltar, mas tem que ser mais. Senão ele fica muito molenga e aí murcha toda a pipoca depois. Ó, ele fica assim, ó. Quando tá assim é porque tá pronto. Pode tocar na panela agora. O ideal é ficar mexendo assim. A gente geralmente faz em dois isso aqui, mas hoje tá um filmando e um fazendo. A gente trocou aqui de bacia pra conseguir mexer melhor. Ela fica com o caramelo assim meio espalhadinho nas pipoca. Não fica totalmente coberto, mas a gente gosta assim. Não precisa ser tanto caramelo assim. Fica levemente adocicado assim. Se quiser fazer com mais cobertura, tem que fazer mais quantidade de caramelo. Prontinho. Temos chimarrão pra tomar junto com a pipoca. Vamos pro filme agora. Quer? Quer usar a pantufa? Pra ver o filme? Quero saber se essa pipoca tá aprovada. Gostou? Que nota? Tudo isso? Você gostou muito então? Tá bom. Vamos assistir o filme. Esse aqui mesmo, né? Você quer ver em português ou em inglês? Esse tem em português. Em português. Tá bom. Às vezes não tem em português, daí a gente olha em inglês. Mas quando tem ela você fala... Ah, não. Tá em português e em português. Não tem em português. O que você gostou mais? Ah, do começo. Do começo? Uhum. Quando ele tá brincando com os... Quando ele é um leãozinho bebezinho? Uhum. E ele tá brincando com a amiga dele. Como é que é o nome da amiga dele? Não lembra? Nala. Você sabe contar a história do rei leão? O que que acontece? Primeiro tinha o Mufasa. O Mufasa era o rei. Lembra? Quem é o Mufasa? Você sabe? Rei. É, o pai do Simba. E aí é ele e a mamãe do Simba tem um bebezinho que se chama Simba. Você lembra dessa parte? Vem no começo? E o que que acontece com o papai do Simba? Tava tendo a debandada dos minutos. E o Simba tava lá no meio, né? E o papai dele foi lá salvar ele. Do meio daqueles bichinhos correndo. Você lembra? O que que foi? O que que você quer falar? Se eu também quero participar, é? É. Ai, eu também quero, mamãe. Eu também quero. É. Então conta a história pra gente. Conta a história. Então conta a história do rei leão pra gente, Júlia. É, conta a história do rei leão. Ah, é? E depois? E depois? E depois? E aí eles encontram o Timão e o Pumba. Espero que vocês tenham gostado da receita e de ver um pouquinho o jeito que é a nossa função aqui. Se gostaram, comentem aí. Me contem o que que acharam. E se testarem, me marquem lá no Instagram também pra eu ver vocês fazendo a receita também. Eu esqueci de falar que essa receita foi inspirada na receita de pipoca com açúcar que a minha avó fazia a vida inteira pra mim. E ela me ensinou como é que fazia o ponto do açúcar. Então eu era acostumada a comer com açúcar normal, na verdade. Desde criança. E aí eu adaptei. Fiz essas adaptações pro açúcar de coco e com sal. Que eu acho que dá um gostinho extra. Então eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau.